O acidente ocorreu na PA-160 por volta das 15 horas da última sexta-feira, próximo à entrada do bairro Amazônia, em Parauapebas. Imagens da câmera de segurança de uma empresa situada às margens da rodovia mostram o momento exato do acidente. De acordo com informações, o motorista seguia no veículo de grande porte sentido Parauapebas-Canaã dos Carajás. Ele tentou desviar de um buraco e, para evitar uma colisão com o automóvel em sua frente, fez o desvio e perdeu o controle do caminhão. O condutor bateu com o caminhão na mureta de proteção e capotou na pista no sentido inverso. O motorista teve apenas ferimentos leves. Ele recebeu atendimento do corpo de bombeiros, preferiu não ir ao hospital, mas passa bem. Porém, ficou em estado de choque após o acidente.